Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressa e vôs em me socorrer. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens. Eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão, com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar vós. Digna e vós, eu vô-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós, sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de internecer vós à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer vós, mostrai que sois nossa Mãe. Ó Sol sem Mácula, Virgem Maria, eu me congratulo convosco e me alegro de que em vossa Conceição vos fosse conferida por Deus uma graça maior e mais copiosa do que tiveram todos os anjos, e todos os santos no auge de seus merecimentos. Dou graças e admiro a suma bondade da Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tal privilégio. Ah, Senhora, fazei que eu corresponda à graça divina, e não torne a abusar dela. Muda-me o coração, e fazei que desde agora comece o meu arrependimento.